Amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Novamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nos dirigindo aos nossos telespectadores, àqueles que, por misericórdia, estão aqui conosco nesta noite, na tentativa de ouvirmos a Palavra de Deus. Diferentemente da última transmissão que fizemos, tanto no YouTube quanto no blog, nós não vamos refletir sobre os problemas do coronavírus, etc. Nós vamos falar hoje, diretamente, especificamente, rapidamente, sobre esta sexta-feira. Mais precisamente, nós vamos começar um pouco. Ontem fizemos um trabalho um pouco diferenciado aí no Facebook, alguns nos acompanharam, que foi relatar, pouco a pouco, os fatos à medida em que eles iam acontecendo em Jerusalém. Jesus chegou na última semana, vocês sabem disso, no domingo, em Jerusalém, e muitos fatos aconteceram até que hoje, na história, evidentemente, os irmãos estão entendendo a minha colocação, Jesus está morto neste exato momento, todas as esperanças de que ele subjulgaria Roma, entronizaria os seus discípulos como ministros da sua corte, e todo aquele paramento político que se esperava de Jesus foi para a água abaixo, e ele está sepultado. Mas antes de nós começarmos aqui, nós queremos abrir a palavra de Deus, e eu vou ler um versículo na versão NTLH, se você não tiver essa Bíblia, vai ficar um pouquinho difícil para você entender exatamente o que é que ela quer dizer, mas eu vou tentar trazer para você a informação. Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo 14, E se Cristo não foi ressuscitado? Nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Então, essa é a versão, a tradução da linguagem de hoje, que eu acho que sintetiza muito bem o espírito da ressurreição de Cristo, mas há um contraponto que eu queria fazer aqui, muito importante, na minha opinião, nesta pequena prédica que trago para vocês, essa pequena reflexão sobre a Páscoa, sobre a Sexta-feira Santa, sobre o que aconteceu há dois mil e vinte anos atrás, e nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar em primeiro lugar, porque estamos esquecendo de falar sobre a morte de Jesus. Eu já participei de cultos em grandes templos, nos quais a Sexta-feira foi solenemente ignorada, e nós gostamos muito, já se tornou característica dos evangélicos, falarem muito sobre a ressurreição de Jesus e esquecerem a sua morte. Ora, as duas coisas estão interligadas. Nós não podemos falar da ressurreição sem falar da morte, e não podemos falar da morte sem falar da ressurreição. Dizem que os católicos têm predileção por falar da morte, vivem apegados à morte de Jesus. Isso pode ser até verdade. Mas, por outro lado, se isto é verdade, os evangélicos estão incorrendo no mesmo problema, porque fixam-se muito na ressurreição. E nós temos que juntar, são duas peças de um mesmo quebra-cabeças, para nós podermos entender o que aconteceu ali. Está certo? Antes de nós tentarmos entender esse final de sexta-feira, entender o que aconteceu no sábado, entender o que aconteceu no domingo, nós temos que voltar para quinta-feira. Porque é nesse dia em que Jesus ordena, bem cedinho aos seus discípulos, que eles possam procurar um homem com um cântaro. Não era uma coisa comum, como os especialistas já tentaram explicar. E eles encontraram esse homem, que lhes indicou a casa de uma outra pessoa, que tinha um cenáculo. O cenáculo era uma construção, no nível superior, de residências de boa condição financeira. E esse cenáculo era utilizado para festas, para grandes reuniões, e principalmente para celebrações, como a Páscoa. Também era utilizado para dormir à noite. Muita gente gostava de dormir nos seus cenáculos, porque era um lugar refrigerado. Jerusalém é muito quente durante o dia, mas a noite é fria. A temperatura baixa, consideravelmente, e as pessoas gostavam de dormir ao ar livre. Não existia o risco de assaltos, como nós temos hoje. E era comum as pessoas dormirem nos seus cenáculos ou numa construção, nesse nível superior das suas casas. E nós vamos encontrar que, nesta quinta-feira, ao longo do dia, inúmeras outras reuniões estão acontecendo em Jerusalém. Os sacerdotes, os escribos, os fariseus, se reúnem com ninguém mais, ninguém menos do que Judas, um dos discípulos de Jesus, que tinha sido escolhido a dedo por ele, que era o homem que guardava a bolsa, era o homem que seguia Jesus por onde ele andasse, e agora era o homem que foi escolhido, como um elo fraco da corrente de Jesus, para ser cooptado e entregar, qual seria a melhor oportunidade de encontrar Jesus. E era costume também de Jesus, no instante que ele está em Jerusalém, se dirigia ao orto para orar. E ele fazia isso com os seus discípulos, de forma regular, pelo que o texto dá a entender, de forma que Judas agora, fala para aqueles homens que o melhor lugar para prendê-lo, já que eles não querem prendê-lo em Jerusalém, porque é um risco, muita gente está de olho em Jesus, e muita gente está na cidade, e eles corriam o risco de uma sedição, para que não houvesse um botim, então eles decidem prender Jesus lá no orto. Então, meus amados irmãos, o dia vai começando a caminhar para o seu fim, a tarde chega, e Jesus está com os seus discípulos fazendo os preparativos para essa festa, a festa da Páscoa, era uma festa muito famosa, atraía grandes multidões, e nós temos que nos lembrar, lá de Êxodo, capítulo 12, 13, 14, quando nós encontramos as festas que foram dadas a Israel. Israel é a única nação do mundo que teve as suas festas, as suas datas comemorativas, determinadas de antemão. Nós comemoramos o dia 7 de setembro, por exemplo, como uma data festiva na nossa pátria, dia 15 de novembro, nós comemoramos diversas outras datas importantes, as datas de aniversário dos municípios, mas essas datas são comemoradas depois que aconteceram. Com Israel aconteceu diferente. Deus determinou que quando eles chegassem na terra, ou até mesmo no caminho que estavam para chegar até lá, deveriam comemorar essas festas antes que elas acontecessem. Então, muito antes que as festas acontecessem, Deus já tinha determinado a Israel que elas deveriam ser comemoradas. E a Páscoa era, vamos dizer, um dos pontos altos das festas de Israel. Era uma das festas mais importantes porque simbolizava exatamente a libertação do cativeiro egípcio. Naquela semana, havia diversas celebrações, desde o início do mês, o mês iniciava, e nos 14 dias que precediam a Páscoa, era uma série de comemorações que estavam acontecendo em Israel. Vinham peregrinos de toda parte do mundo. Os estudiosos estimam que em Jerusalém, no dia da Páscoa, estavam cerca de um milhão de pessoas, oriundas de todas as partes do mundo que vinham a Jerusalém celebrar. Era uma celebração que atraía pessoas, atraía judeus da dispersão que estavam por toda parte do mundo. Eles vinham a Jerusalém especificamente para comemorar a Páscoa. E agora, meus amados irmãos, essa cidade está fervilhando de pessoas e há na mente de Jesus um último movimento. Como parte do seu Ministério Terreno, vocês sabem que ele, por três anos, havia feito milagres, prodígios, maravilhas, feito coisas maravilhosas, e tudo isso tinha acontecido, boa parte do seu Ministério, ao redor do Mar da Galiléia. O Mar da Galiléia é uma poção de água doce que Israel tem no meio do seu território, que faz fronteira hoje com a Jordânia, e esse mar é bem extenso, cerca de 14 km por 21 km, 400 metros em média de profundidade, e esse mar tem peixes, ele tem vida, Israel depende dessa água, e Jesus centralizou seu Ministério ao redor do Mar da Galiléia. Mas nessa última semana, esses últimos dias, ele dirigiu-se a Jerusalém, que era a cidade que era o objeto da sua ação final, era onde ele deveria morrer, era onde ele deveria se tornar conhecido dos escribas, sacerdotes, fariseus, saduceus, que tinham interagido esporaticamente com ele, mas agora eles se concentravam em Jerusalém como partidos políticos e religiosos daquela época, e Jesus deveria confrontá-los ali onde eles estavam. E agora, meus queridos e amados irmãos, nesta última semana, Jesus chega a Jerusalém, está certo? E estamos aqui no último dia da sua vida livre, quando ele está em Jerusalém para se revelar de uma forma total. Ele iria morrer, e todos haveriam de testemunhar essa morte. E os seus discípulos foram, como eu dizia no início, levados a preparar o cenáculo com todas as suas mobílias, a mobília de uma ceia, de uma refeição em Jerusalém é totalmente diferente da nossa. Nós comemos em mesas, é costume nosso, nós sentarmos em cadeiras, comemos em mesas, mas em Jerusalém não existiam mesas como nós as conhecemos hoje. Existiam mesas muito baixinhas, as pessoas comiam reclinadas sobre almofadas, por assim dizer, eram pequenos nichos nos quais as pessoas se acomodavam, e ali quase que no chão eles comiam. E quando eles comiam, aquela história da mulher cirofenícia lançar a comida aos cachorrinhos exatamente acontecia na mesa, porque os judeus pegavam pedaços de pão e limpavam os dedos, porque eles não comiam com talheres como nós, eles limpavam os dedos e pegavam aquela porção de pão e jogavam lá. E os cachorros comiam aquela porção embebida com o sabor de uma carne, de uma coisa que eles estivessem comendo, de algum outro alimento que eles estivessem comendo. Então, essa mesa era totalmente diferente da nossa, era uma mesa grande, uma mesa que se estendia para acolher todos quantos viessem. Eles comiam ao redor, uns conversando com os outros, de maneira que aquele quadro, a grande ceia, é bem diferente, ele retrata uma realidade bem diferente da realidade de Jesus, desse momento em que nós estamos falando. E aí, meus queridos irmãos, quando Jesus está ali, o capítulo 22 ou 23 de Lucas, se não me engano, é muito dramático quando Jesus arruma todos aqueles ingredientes que estão ali, a noite havia chegado, estava na hora de fazer a comemoração, seus discípulos estão todos presentes, inclusive Judas, que havia acertado com os sacerdotes para entregar a Jesus, estavam ali ao redor dele. E ele começa aquela celebração dizendo uma frase enigmática, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Por 32 anos, Jesus havia sido um mero espectador. Ele tinha participado de inúmeras Páscoas, como era comum os judeus, iam para a casa de alguém e celebravam ali a Páscoa, e etc e tal. Mas Jesus agora, ele é o oficiante, ele está coordenando aquela reunião, ele está dirigindo a reunião. E como dirigente da reunião, ele começa agora a dar um significado diferente àqueles elementos. Os judeus foram criados celebrando a Páscoa de uma maneira um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Eles comiam evas amargas, eles comiam a carne de um cordeiro e eles não tomavam vinho. Eles comiam a carne tostada com evas amargas e não era comum o vinho até aquele momento lá atrás, nos primórdios da comemoração. Mas ao longo do tempo, diversos outros ingredientes foram se adicionando, como o vinho. Por exemplo, haviam quatro cálices de vinho naquela mesa, não era apenas um cálice, nós falamos sobre isso esta semana. haviam três pães, somente o pão do meio era partido. E a festa foi mudando ao longo do tempo. De forma que, 100 anos antes de Cristo, diversos elementos foram adicionados e agora Jesus se apropria desses elementos que já estavam à mesa para fazer uma celebração diferente. Nós não queremos enfocar exatamente esse momento. Nós queremos enfocar os momentos seguintes a essa celebração. nós estamos apenas colocando as coisas sobre uma determinada perspectiva para que você entenda o que está acontecendo. Ele está à mesa, ele celebra, ele diz que aquele sangue é o sangue da nova aliança, uma nova aliança que Deus vai celebrar com o seu povo e que para os discípulos soava como uma coisa estranha e que eles não tinham condições de entender naquele momento, ininteligível. Mas Jesus está dizendo, olha, vai ser celebrada uma nova aliança, está certo? e essa aliança é com o meu sangue. Ou seja, Jesus estava dizendo para aqueles homens que ele haveria de morrer. Para eles era um absurdo porque eles tensionavam um cargo elevado. Muitos daqueles homens deixaram a sua vida, aquilo do qual eles viviam, a maneira como eles sustentavam as suas famílias, sua prole até então. Pedro era um empresário da pesca e do nada. Jesus disse para ele, vem e segue-me e eu te farei pescador de homens. Imagina que você agora larga tudo e vai seguir Jesus. O Matias era um cobrador de impostos, ele seria um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Imagina quanto ganha um auditor fiscal da Receita Federal. Mas Jesus disse, vem e segue-me e ele levantou-se da sua cadeira e foi e seguiu Jesus. E agora, meus queridos, todos aqueles homens estão ali, seus projetos de vida e eles pensam que Jesus vai ser um grande líder que vai subjugar o poderio de Roma, vai reimplantar o reinado judeu e eles vão simplesmente ser os primeiros colocados para serem indicados para postos-chaves. Mas naquele momento, Jesus disse para eles, olha, eu vou morrer. E tem mais uma coisa, nessa mesa tem alguém que vai me trair. E eles agora começam a perguntar entre si, mas não pode, quem vai ser? Não é possível, tanta gente aqui que ralou, que deu o máximo de si para seguir Jesus e não pode ser, isso não pode acontecer. Jesus deu um sinal, disse, aquele que coloca a mão comigo no prato é o que vai me trair. E quando Jesus faz isso, ele coloca a mão no prato, naquele momento, quem lança a mão no prato com ele ajuda-se. É exatamente aquele homem que tinha feito um trato com os sacerdotes, tá certo? E que agora se revelava como traidor, como Jesus tinha dito para os seus discípulos. E aquele homem, ele olha para Jesus, meio que desconfiado, e Jesus diz para ele, olha, o que tu tens para fazer, faz logo. Jesus estava temendo os eventos que se seguiriam. E aquele homem sai da reunião, a Bíblia diz que entrou em Judas Satanás, ele foi possuído por um espírito maligno, além de toda a sua volúpia, todo o seu desejo, toda a sua cobiça, ele foi para encontrar com os guardiães do templo, para encontrar com os sacerdotes, para poder se dirigir ao lugar onde ele sabia que Jesus iria. Jesus canta com seus discípulos, celebra aquele momento maravilhoso, o coração está apertado, mas ele sabe que não pode voltar atrás, porque voltar atrás significava que eu e você estaríamos perdidos para sempre. Jesus sai daquela reunião e vai para o orto. O orto de Getsemane é conhecido em Jerusalém, é um lugar onde tem muitas oliveiras e aquelas raízes centenárias testemunharam o sofrimento de um homem às portas de um grande sacrifício. A ansiedade tomou conta de Jesus, a dor, os momentos que se seguiriam, as cenas passavam de relança em sua cabeça e ele dizia para o pai, pai, passa de mim esse cálice. Mas naquele momento eu quero crer que Deus mostrava para Jesus que além de todo aquele sofrimento haveria alegria, haveria salvação, haveria libertação. E Jesus, confiado nisso, pensando em todas essas coisas, ele se rendeu e disse para Deus, seja feita a tua vontade. E poucos instantes depois chega agora Judas com os seus novos amigos que haviam pago a ele pela traição e ele se aproxima de Jesus. E o sinal que ele tinha dito para aqueles homens era um beijo, porque na escuridão, no meio de tantas pessoas parecidas fisionomicamente, quem seria Jesus dentre eles? Mas Judas era capaz de identificá-lo porque havia convivido com ele. E Judas se aproxima de Jesus e o beija. Nesse instante, os soldados vão em cima de Jesus para prendê-lo. Pedro desembaia a espada, corta a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote. Jesus vai lá e cura Malco, retorna a orelha para onde havia sido decepada, opera um dos últimos milagres e se entrega para aqueles soldados. Os soldados o conduzem, eu estou resumindo rapidamente, e levam Jesus a Jerusalém. Jesus é julgado pelo tribunal religioso, coordenado pelo sumo sacerdote, é enviado a Pilatos, e Pilatos abre mão da jurisdição sobre ele, porque Herodes está na cidade e ele veio da Galiléia. e Jesus é enviado a Herodes. Herodes pede que Jesus opere milagres. Herodes faz com que Jesus se torne ridículo perante os seus convívas. Ele está numa festa e Jesus não faz nenhum milagre perante ele, não assente com nada daquilo que ele está fazendo, e ele se indigna. Leva esse homem embora, de volta para Pilatos. Jesus volta para Pilatos, e Pilatos lava as mãos, entrega a Jesus, a multidão que em unísono grita, crucifica-o. Naquela quinta-feira, na raiada manhã da quinta-feira, Jesus está com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, na qual bateram com uma cana. Observem os senhores e senhoras, não é apenas os espinhos que o fazem sofrer, mas o impacto daquela madeira batendo sobre a sua cabeça, e ele sangra. E sangrando, as pessoas cosquem no seu rosto e dizem para ele, profetiza quem é que te bateu, tu não és profeta, tu não és o Messias. E Jesus não faz absolutamente nada, fica calado. E, meus amados irmãos, o dia decorre, amanhã chega, Jesus está exausto, cansado, vilipendiado, e está com fome, e está com as suas forças, se esvaindo, porque perdeu muito sangue durante a noite, além da tortura psicológica, da tortura moral, e ele é levado, pela manhã, com uma cruz, um madeiro às costas, para o lugar do sacrifício que ficava, defronta a cidade de Jerusalém, o Golgotá. ali, ele foi pregado numa cruz, com pregos, não é, não é um prego muito simples, bem polido, bem feito, é um prego tosco, de uma qualidade sofrível, porque era assim que Roma castigava os seus presos, aqueles que eram condenados à morte na crucificação. e a morte na crucificação era um exemplo, aqueles homens que eram pregados numa cruz, eram homens que tinham feito um crime horrível, e que agora Roma queria que servisse de exemplo para os demais. Jesus foi pregado naquela cruz, e ficou ali ao sol, pregos nos pés, pregos nas mãos, ao seu lado direito, um ladrão, ao seu lado esquerdo, outro ladrão. E naquele pandemônio todo, gritam pessoas com uma mensagem positiva, gritam pessoas com uma mensagem negativa. A maioria, mensagens de escárnio, de zonvaria. Se tu és o Filho de Deus desce da cruz, diziam os sacerdotes, eles esperavam o Messias guerreiro, vencedor, lutador, um homem que não se dobrava aos caprichos da sua época. Mas eis que agora Jesus está preso numa cruz e não pode fazer absolutamente nada. É o Messias? Não é possível. É difícil de assimilar o Messias que se permite ser preso numa cruz. Mas Jesus ficou lá naquela cruz. E João Estote, muito plenantemente, disse que ele escolheu os cravos. Não foi uma questão de Jesus não poder descer da cruz. Ele podia descer. O homem que acalmou uma tempestade, o homem que expulsou demônios, o homem que ressuscitou Lázaro, o homem que tinha poder de descer daquela cruz. Mas lá naquela cruz ele viu você. Ele viu a mim. E por que ele viu você e por que ele viu a mim? Ele não desceu. Ele permaneceu crucificado por seis longas horas. A Bíblia diz que ao meio-dia, três horas haviam passado desde a sua crucificação. Grandes trevas desceram sobre a terra e esconderam o sol. A Bíblia diz que ele continuou em tormento e falava frases de efeito. Até que perto da hora nona, às três horas da tarde, ele bradou em alta voz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Era uma expressão máxima da sua agonia. Por tantos anos, pela eternidade até então, Deus estava em se torninha com Cristo. A trindade santa glorificando uns aos outros. Mas naquele momento Jesus estava só. E ele estava só porque a ira de Deus se derramava sobre ele. Ele estava só porque ele catalisava agora os pecados de toda a humanidade. E porque ele catalisava esses pecados. Deus agora virava o seu rosto para o seu próprio filho. E ele sentiu esse momento, esse afastamento. E disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Rapidamente, ele foi socorrido por um soldado. que trouxe uma esponja e bebida de vinagre para que ele bebesse. Mas ele provando não quis beber porque era um entorpecente que se dava aos que estavam crucificados para que não sentissem as dores da cruz. Jesus não queria isso. Se tinha de haver um sacrifício, ele tinha que ser pleno. O sacrifício tinha que ser total. Jesus sentiu a dor. A dor de todos nós. A dor da morte, a dor dos pecados, a dor dos problemas, a dor do coronavírus. Jesus foi um homem que sobre ele caiu todas as nossas dores e doenças e problemas. E ele suportou sozinho a ira de Deus. As flechas da sua ira que poderiam ser direcionadas para mim e para você foram direcionadas para Jesus. E tudo isso ele suportou. E como ele suportou, aquele momento se tornou um momento singular, único na história. Em que Deus vira o seu rosto e Jesus sente. Mas ele repudiou o vinagre e erguendo a sua voz diz, Pai, nas suas mãos, eu entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou, como diz Mateus. Meus amados irmãos, desse instante diante, Jesus agora para os homens estava morto. A Bíblia diz que um grupo se acercou agora de Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Ele está morto, pendurado numa cruz, o soldado vai lá e fura o seu lado, do qual sai sangue e água, havia se rompido um músculo, um perímetro que há ao redor do coração, um tecido que envolve o coração. Sangue e água saíram daquele ferimento. Jesus está morto quando tiram ele da cruz, descem ele da cruz com muito cuidado, envolvem num ençol de linho com um guento, com algumas especiarias, como era comum, como era costume, e levam ele para uma sepultura. Mas, meus queridos, Jesus permanece ali por três dias e alguém dirá, mas por que três dias se foi na sexta? É porque os judeus são acostumados a contar qualquer pedaço do dia como se o dia todo fosse. Então, aquele finalzinho do dia de sexta-feira é contado como um dia. Vem um sábado e na madrugada de domingo, Jesus ressuscita. E é muito importante nós frisarmos que Jesus ressuscitou. Frisamos a sua morte, enumeramos alguns dos eventos que se desenrolaram até então e agora chegamos no instante em que a pedra está na frente do túmulo e os discípulos estão preocupados porque não sabem o que vai acontecer. Dois deles haviam desistido de tudo. Nós abrimos mão de Jesus. Nosso projeto acabou. Vamos voltar para os nossos. Eram homens que voltaram para os seus quando Jesus se aproxima deles já ressuscitado na manhã do domingo. O caminho é longo, se estende, o dia vai declinando quando eles percebem que era Jesus e voltam apressadamente e quando chegam naquela reunião Jesus está presente. Naquela manhã, naquela manhã, as mulheres tinham ido ao sepulcro, talvez preocupadas se o perfume daria para o corpo como era costume entre os judeus. Talvez preocupadas com a pedra, mas a pedra havia sido removida. Um anjo, a Bíblia diz, com o aspecto de um relâmpago, removeu a pedra e se colocou sobre ela. E a palavra de Deus diz que os soldados eram o que? homens treinados, eram homens aptos para a guerra, não esboçaram nenhuma reação, estavam perplexos, atemorizados, quase que desmaiados. A pedra havia sido removida e Jesus estava vivo de novo. Essa é a questão que queremos colocar. Jesus vivo de novo. E nós queremos enumerar alguns fatos sobre a ressurreição de Jesus com os nossos amigos que estão aqui conosco. Queremos já agradecer a sua atenção. Em primeiro lugar, nós temos que as mulheres vão ao sepulcro e os anjos lhes falam não tenham medo. Notem que esse momento é crucial, é um momento decisivo, é um momento sinistro. As mulheres não sabem o que está acontecendo, mas os anjos tranquilizam aquelas mulheres. E hoje, nas nossas dores, e nos nossos problemas não é diferente. A palavra de Deus fala para nós, não tem mais, porque Jesus está no controle de tudo. Parecia que a morte era suficiente para detê-lo, parecia que a morte era suficiente para encerrar aquela história tão brilhante. Mas nós vemos aqui, nós lemos na palavra, nós vemos ao longo da história que a morte não pôde detê-lo. Pedro que havia negado Jesus por três vezes, lá atrás, no dia, na noite, que Jesus foi preso. Agora, vem a mente, ergue a sua voz e diz, olha, é impossível que as ânsias da morte pudessem detê-lo, porque a morte não é páreo para o Senhor Jesus. E aí, meus amados, nós vamos ver que Pedro corre para o sepulcro, as mulheres correm para o sepulcro e quando chegam lá, é incrível o que está acontecendo, porque só está lá o lenço, o lençol, melhor dizendo, que envolvia Jesus e o lenço que estava sobre a sua cabeça está no lugarzinho tranquilamente repousando onde havia sido posto o corpo de Jesus. Diante desses fatos, nós só podemos glorificar e exaltar ao Senhor Jesus, porque Ele está vivo de novo e eu gostaria de enfatizar aqui, meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Vocês que me acompanham nesta noite, nós queremos enfatizar que Jesus de fato ressuscitou, porque podem surgir dúvidas, será que Ele realmente ressuscitou? Essa história, ela já gira, já rola, como se diz aí fora no linguajar comum, há dois mil anos, há mais de dois mil anos, será que de fato Ele ressuscitou? Nós vamos trazer aqui alguns elementos que podem ajudar a você pensar sobre esse assunto, não são elementos novos, nós queremos aproveitar esse momento, é dia de falar sobre a ressurreição de Jesus, é dia de falar sobre a morte de Jesus, é dia de falar que Jesus está vivo de novo, não é? Nós não podemos perder essa oportunidade da igreja, por vezes, ter perdido a oportunidade de falar de Jesus no dia da sua morte e no dia da sua ressurreição, mas nós não podemos perder esta oportunidade, nós sempre aproveitamos esta oportunidade e vamos aproveitar mais uma vez, está certo? Trazemos aqui alguns pontos, o primeiro ponto é um questionamento que surgiu, desde sempre, Jesus teve o seu corpo roubado naquela noite, os discípulos o esconderam e disseram que Ele ressuscitou, essa hipótese foi levantada muito cedo, no capítulo 28 do livro de Mateus, os sacerdotes vão a casa de Pilatos preocupados, olha, é preciso uma guarda lá no sepulcro, etc, e tal, porque disseram que Ele vai ressuscitar no terceiro dia, então, pode ser que eles roubem o corpo e digam que Ele ressuscitou, mas observem, os discípulos não eram homens de guerra, como aqueles soldados, geralmente, em ocasiões como a Páscoa, se destacavam os melhores homens, aqueles homens que já tinham experiência de guerra e que estavam perto da aposentadoria, mas eram homens experimentados, levavam para destacar em determinadas festas especiais dentro dos domínios do governo romano, inclusive a Páscoa, como é que homens sem treinamento militar, sem armas, sem o conhecimento de táticas de guerra, podiam roubar o corpo de Jesus, mas observe, é apenas um grupo pequeno, 12 homens com algumas mulheres, não é uma turba tão grande quanto os soldados, ainda que eles tivessem treinamento, não seria amparo para uma legião de soldados treinados, e agora, chegam dentro do túmulo, nesta hipótese de tentar roubar o corpo de Jesus, mas tem uma pedra, segundo estudiosos, de cerca de uma tonelada, que está aguardando à frente do sepulcro, essa era exatamente a preocupação das mulheres, quem nos removerá a pedra? Elas podiam conjecturar que os soldados as ajudassem para que cumprissem os costumes judeus, mas isso talvez não acontecesse, era uma conjectura apenas, e nós chegamos no momento em que os discípulos chegam dentro do sepulcro, estão a pedra, e é apenas um grupo de 12 homens, melhor dizendo 11, porque Judas havia se enforcado, e agora, como eles vão tirar a pedra? então é impossível essa possibilidade, essa conjectura, totalmente fora de cogitação, porque não há como remover aquela pedra, os discípulos não são treinados para isso, não eram homens de guerra, então essa possibilidade está totalmente descartada, uma segunda possibilidade que apareceu, Jesus não morreu, ele apenas desmaiou, aquilo foi uma encenação, Jesus estava lá, entregou o Espírito, mas foi para que apenas as pessoas o tirassem da cruz, logo em seguida ele recobrou os sentidos e disse que ressuscitou, e nós vamos analisar essa possibilidade, é a chamada teoria do desmaio de Jesus, nós vamos relembrar aquela noite, eu passei, eu comecei esse pequeno esboço, essa pequena prédica, falando exatamente daquela noite, foi uma noite em que os sentidos de Jesus foram testados ao extremo, alguém lhe batia, depois o levaram para ser surrado, os soldados romanos eram famosos pela sua crueldade ao castigar pessoas que estavam condenadas à crucificação, e Jesus leva aquela surra tremenda, o filme do Mel Gibson, ele é uma pálida ideia do que aconteceu de fato, pedaços do corpo dos açoitados eram tirados diante dos golpes daqueles açoites que nas suas pontas tinham pedaços de ferro amolados e ossos como unhas amoladas para tirar pedaços e realmente fazer a pessoa sentir dor, a ideia era sentir dor, depois Jesus é colocado numa cruz, nós falamos aqui de seis horas, das nove da manhã às três da tarde, seis horas de tormento, de cãibra, ele tentava se erguer sobre as mãos, os pés rasgavam, as mãos rasgavam, digo, tentava se erguer sobre os pés, os pés rasgavam, os ombros tremiam, isso por longas e seis horas, você está diante do sol, sem beber, sem comer, apanhando, insultos para bater a sua moral, de lá de baixo está lá um dizendo se tu és o filho de Deus desta cruz, o outro dizia olha, não tem jeito, esse homem não é o filho de Deus e etc, e Jesus suportou tudo aquilo calado, então era impossível que do ponto de vista físico, Jesus tivesse condições de fazer aquela encenação apenas, era uma morte realmente, lembrem os senhores e senhoras, que um soldado correu e perfurou o lado exato do coração de Jesus com uma lança, então Jesus estava com o seu coração rompido dilacerado após todo aquele sofrimento mas ainda tem um detalhe ele está dentro de um sepulcro onde está uma pedra grande na porta como Jesus haveria de empurrar aquela pedra depois de todo esse sofrimento seu corpo dilacerado sem forças empurrar aquela pedra e dizer estou vivo de novo mas vamos supor que ele fizesse isso tem um outro dado interessante ele removeu a pedra estou vivo de novo apesar dos ferimentos apesar de tudo aquilo que falamos e agora tem uma turma de soldados para ele enfrentar porque eles não deixariam de menos olha deixa esse homem fazer o que ele quiser isso é um louco remover essa pedra aí agora e agora está dizendo que está vivo de novo de forma alguma a ideia era exatamente atacar o senhor Jesus tão logo ele saísse se isso acontecesse mas isso não aconteceu desta forma aconteceu que um anjo removeu a pedra e esse anjo era tão poderoso o seu aspecto era tão impactante que os soldados ficaram desmaiados como diz a palavra de Deus então nós vemos que novamente essa segunda teoria ela é impossível nós temos uma terceira teoria Jesus não ressuscitou porque era um homem comum esse é um argumento materialista bem cedo apareceu uma ideia de que Jesus tinha apenas um corpo aparente aquele corpo que morreu na cruz era o docetismo entre outras doutrinas diziam que aquele corpo era um corpo aparente Jesus foi pregado como um boneco ali mas o verdadeiro Jesus estava bem distante daquele lugar tá certo e eu quero chamar a atenção dos senhores porque nenhum dos discípulos isso é um dado sumamente importante para nós entendermos esse ponto da nossa mensagem imagine que Jesus é um mero homem uma fraude uma mentira tá certo a sua palavra é uma conversa fiada meros escritos bem encaixados bem tramados né aquelas suas parábolas maravilhosas são apenas sabedoria que ele aprendeu com alguém e etc e tal ou uma elaboração retórica qualquer e aí o que acontece meus amados irmãos os discípulos homens simples olhariam para essa fraude e sustentariam essa fraude pagando com a própria vida Jesus teve 12 discípulos vamos tirar ajudas da história mas vamos colocar Matias que foi colocado lá né pela reunião na primeira reunião eclesiástica de atos dos apóstolos e agora nós recompomos os 12 né esse grupo dos 12 todos eles exceto João morreram de forma violenta defendendo o nome do Senhor Jesus preste atenção que eu vou repetir para você nenhum deles teve morte natural nenhum deles morreu como se diz aqui no Nordeste de boa morte né bem à vontade dormindo no seu leite em som encantador não foi nada disso todos eles sofreram todos eles morreram nós temos aqui um pequeno relato Tiago foi o primeiro a morrer decapitado por ordem do rei Herodes Agripa Tiago André irmão de Pedro crucificado na Ática nós temos Tiago filho de Alfeu lançado do pináculo do templo de Jerusalém imagina aí o senhor e senhoras e depois apedrejado até morrer Mateus ex-coletor de impostos o homem que era o auditor fiscal pregou por 15 anos na Palestina foi morto a espada nós temos Bartolomeu o filho de Talmai ele segundo a tradição estendeu a sua pregação até a Índia foi amarrado num saque lançado ao mar segundo alguns outros dizem que ele foi esfolado mas de qualquer forma foi uma morte violenta Simão o cananeu foi executado na pérsia por ordem do imperador Trajano foi martirizado até expirar Tomé o que duvidou da ressurreição de Jesus o homem que poderia ser um elo fraco depois da ressurreição aquilo tudo é uma fraude é uma mentira eu coloquei o dedo e não era nada disso mas ele viu ele nem chegou a colocar o dedo segundo entendemos no texto porque ele viu que era de fato Jesus ressuscitado este homem ele foi morto atravessado por uma lança segundo a tradição na cidade de Coromandel na Índia Judas Tadeu irmão de Tiago morreu gravado de flechas Felipe morreu enforcado no pilar do templo de Herápolis Pedro morreu crucificado no ano 67 d.C. com a idade de 75 anos a tradição diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque se achou indigno de morrer como Jesus João foi o único homem que morreu de uma morte tranquila como esses homens morreriam por Jesus se ele fosse uma fraude eu quero relembrar os senhores e senhoras uma grande quantidade de pessoas que em Jerusalém morreram por amar ao Senhor Jesus morreram por professar a fé no Cristo que cremos morreram por dizer que eram filhos dele que participavam do caminho o primeiro nome que a igreja recebeu esses homens pagariam com a sua própria vida se a salvação se Jesus fosse uma fraude de forma alguma nós devemos relembrar a conversa de extrema importância entre os novos convertidos que Paulo teve com o rei Agripa um homem conhecedor dos costumes judaicos lá no livro de Atos capítulo 25 versículo 19 Paulo se aproxima daquele homem olha nos seus olhos e diz você não ignora o que aconteceu em Jerusalém ou seja você sabe o que foi que aconteceu e aquele homem não pode contradizer Paulo porque ele sabia o que tinha acontecido cartas do primeiro século foram enviadas de um crente para o outro dizendo que Jesus ressuscitou Paulo escreveu um determinado momento das suas cartas dizendo que 500 irmãos que viram a assunção de Cristo ao céu estavam vivos naquele momento como se dissesse assim nós temos 500 pessoas as quais perguntar sobre o que aconteceu se é verdade ou se é mentira mas meus queridos e amados irmãos eu queria dar um dado importante para você aqui hoje no ano 100 depois de Cristo por volta do ano 100 depois de Cristo cristãos egípcios veja como o evangelho já tinha chegado tão longe eles tinham o costume de pegar papiros e escrever nesses papiros versículos e cartas e mensagens como nós escrevemos no nosso twitter nas nossas redes sociais e eles enviavam seus amigos e alguém tinha esses recados essas mensagens em suas casas e quando as pessoas morriam era costume pegar alguns desses recados fazer uma máscara mortuária que era chamada máscara mortuária desenhar um semblante alegre para aquele morto e colocar sobre a sua face e enterrar aquela pessoa e o estudioso Josh McDowell comprou algumas dessas máscaras ele tem uma coleção ele é um estudioso é um pesquisador e ele passou anos coletando esses materiais eu fui a um desses a um dos seminários que ele promoveu ali na cidade de Campina Grande e ele nos contou ali que começou percebendo que algumas dessas máscaras tinham mensagens escritas por trás delas e é um objeto muito caro porque é raro e com muita relutância ele pegou uma dessas máscaras e colocou na água para que a cola saltasse e ele pudesse lentamente levantar as camadas desse material para ver o que estava escrito e pasmem os senhores e senhoras algumas dessas desses fragmentos que ele levantou e estava lá na exposição para que nós víssemos eram eram pedaços partes do evangelho de Marcos tal qual nós temos hoje e isso é importante frisar porque ainda hoje hoje dia 10 de abril um determinado pregador da palavra de Deus estava aí nas redes sociais desconfiando da palavra de Deus dizendo que A ou B igreja A ou igreja B fez alterações no texto e nós queremos dizer para os senhores e senhoras que estão aqui e que essa minha palavra reforça a tese de que o evangelho não é uma fraude temos mais de 25 mil fragmentos do novo testamento é a parte da bíblia mais bem documentada que temos muito mais bem documentada do que o novo o velho testamento porque é uma parte mais antiga de fato então nós temos inúmeros fragmentos que provam por A mais B está certo que provam nos mínimos detalhes de que aquilo que aconteceu nesse movimento foi um movimento verídico e as pessoas que morreram como eu iniciei esse subponto aqui elas estão testemunhando com a sua própria vida eu sou capaz de morrer por aquilo que creio porque eu sei que é verdade e esta mesma fé perpassou o tempo e ainda hoje há crentes que morrem que entregam sua vida por Cristo em países como a Coreia do Norte por exemplo há outros detalhes que reforçam a tese da ressurreição de Jesus o testemunho de uma mulher não era válido no tribunal e foi a uma mulher que Jesus se revelou pela primeira vez se aquela mulher não tivesse uma mensagem tão crível ao ponto das pessoas dizerem assim é verdade começava logo do início quando fosse o testemunho ah é uma mulher então a gente vai nem ouvir lembrem os senhores e senhoras que lá no livro de Lucas capítulo 24 versículo 11 os seus próprios discípulos diziam das mulheres isso é um desvario essas mulheres enlouqueceram isso não pode ser verdade um homem morrer daquele jeito que a gente viu ele estava todo quebrado né do lado furado nós vimos que ele estava realmente morto é impossível que esse homem esteja vivo de novo o relato de Lucas é fundamental João capítulo 20 versículo 25 nós voltamos um pouquinho aqui para Tomé se eu não vi os sinais dos cravos eu não crerei ou seja eram homens acostumados a duvidar a gente fala muito de Pedro mas todos eles duvidavam porque era a realidade do dia a dia você tinha que crer e ao mesmo tempo tinha que pensar será que é será que não é e isso é importante Deus lida muito bem com a dúvida Deus não está preocupado com quem duvida Deus está preocupado com quem permanece na dúvida e aí meus amados no capítulo nos capítulos seguintes nós vamos encontrar Jesus aparecendo na reunião e dizendo para Tomé toca Jesus não estava fugindo da dúvida de Tomé Jesus apareceu de fato e disse olha toque nas minhas feridas põe o dedo aqui e Tomé não foi capaz de pôr os dedos porque ele viu que era realmente Jesus um outro dado interessante imagine que Jesus está sepultado ele não ressuscitou de fato está lá atrás daquela pedra e aí agora com o passar do tempo o que é que ia acontecer meus amados irmãos os discípulos fariam romarias e romarias até o túmulo de Jesus com o passar dos dias os soldados sairiam daquele lugar desapareceriam dali ficaria somente a pedra e o corpo lá dentro putrefato apodrecido carcomido pelos vermes então os discípulos fariam romarias como hoje se faz já morreu um santo homem um grande homem um messias etc e tal Deus quero relembrar os senhores e senhoras escondeu o corpo de Moisés exatamente prevendo uma situação dessa natureza vão até o corpo de Moisés para fazer uma romaria se Jesus estivesse sepultado aconteceria algo parecido com isso mas Jesus havia ressuscitado o seu corpo não podia ser encontrado vamos pensar numa outra possibilidade os discípulos roubaram o corpo vamos voltar para aquela primeira possibilidade os discípulos roubaram o corpo olha só enterraram Jesus em outro lugar fatalmente a investigação do Império Romano especialista nesses casos ia chegar os homens os discípulos de Jesus não tinham habilidade suficiente para esconder o corpo dele por muito tempo ao longo da história haveriam documentos que atestariam que Jesus foi encontrado quem sabe até o próprio Império Romano arrumasse uma pessoa fisionomicamente parecida com Jesus matasse essa pessoa e para sufocar o boato dissesse olha aqui o corpo dele vejam que é Jesus e num relance a pessoa cortada golpeada é Jesus mesmo e acabou a história acabou o boato mas meus amados a ressurreição não é um boato a morte de Jesus não é um boato os fatos que aconteceram entre a quinta-feira e o domingo são fatos verídicos atestados pela história Jesus está vivo se você me assistiu até esse momento e ainda não professa o Senhor Jesus como salvador eu quero insistir com você para que você entregue a sua vida a esse Jesus é o Jesus que vai perdoar os teus pecados porque ele morreu para isso ele entregou a sua vida para que você seja perdoado não foi Maria não foi Tiago não foi Pedro não foi João foi Jesus foi ele que suportou a ira sozinho eu falei sobre isso lá atrás para ele foi canalizada a ira de Deus a ira era para você era para mim era para todos nós nós somos culpados mas essa ira que seria canalizada para nós foi direcionada para Jesus e ele suportou sozinho a Bíblia diz sozinho pisou no lagar da ira de Deus sozinho ele derramou seu sangue sozinho ele suportou seis horas de intensa pressão física moral intelectual e espiritual e sozinho ele ressuscitou não dependeu de ninguém para sair daquela tumba fria e é sozinho que ele pode te salvar se você crer entregue a sua vida a ele hoje confesse a ele como salvador eu sei que as igrejas estão fechadas mas isso não impede que você dobre os seus joelhos e confesse a Jesus os seus pecados e diga para ele que quer ser uma nova criatura envie se você tomar essa decisão para mim o seu nome e eu vou me encarregar de procurar alguém perto da sua residência para que você seja assistido e se você quiser me fornecer o seu número eu serei capaz de telefonar para você para assisti-lo nos primeiros dias para orientá-lo ou orientá-la naquilo que for necessário nessa nova vida em Cristo mas não perca essa oportunidade Jesus ele morreu por você ele morreu para salvar a tua vida mas você tem que dar um passo para ele abrir a porta do seu coração e convidá-lo para fazer morada na tua vida agradeço a oportunidade que Deus abençoe a todos que estiveram aqui conosco compartilhe esse vídeo se você puder nós vamos fazer o download e colocar no Youtube no nosso canal tá certo? procura lá no nosso canal nós vamos deixar o endereço aqui no Facebook tá certo? que Deus te abençoe que Deus te ajude e permaneça firme com Cristo ele não ficou na tumba ele ressuscitou que Deus abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe